Acaba tendo alguma mudança na hora do combate por ter um adversário também canhoto, Moni? Ou depende muito da conversa com o treinador, etc? É, isso na verdade é muito de treinamento, né? Sempre a canhota, ela luta contra a destra. E é errado ter canhoto pra estar ajudando ela nos spires, né? Então às vezes atrapalha. Mas vamos pra luta. Começou a luta. Então vamos lá, vamos pra luta! A primeira final do Vox Feminino nos Jogos Sul-Americanos que você tá acompanhando com a gente no Canal Olímpico do Brasil. Tem brasileira no ringue. Aí você vê no detalhe a Karol Naka de azul, a Ingrid Valencia de vermelho. O rosto dela é a direita da brasileira. Agora encaixou dois bons golpes, a colombiana brasileira respondeu. De esquerda. Agora as duas um pouco mais se estudando. Começo da luta foi um pouco mais agressivo. Agora as duas trabalham um pouco mais. A Karol com a guarda um pouco mais baixa agora, trabalhando com a guarda baixa. conseguiu ali um golpe de direita. A brasileira. As duas se movimentando muito até o momento no combate. Ela o golpe de direita, acertou um direto de direita ali a Ingrid Valencia. Brasileira vai se movimentando. Agora buscou mais uma vez uma sequência a colombiana. A brasileira se defendeu bem. Mas nesse segundo round até o momento. A colombiana vai se impondo mais. Boa sequência agora da Karol. Entrou o golpe de esquerda. Direto de esquerda entrou. Agora vai para o clinch. Agora da colombiana. Mas a brasileira conseguiu ali. Fica tranquila. As duas no centro do ringue. Agora um momento um pouco mais de estudo. Por parte das duas finalistas. A brasileira até encostou ali no rosto da colombiana. Mas não foi um golpe com força. Olha se a direita quase pegou. Pegando na reta final do primeiro round. São três. Estamos chegando nos últimos segundos. Belo. Golfe de direita da brasileira. Acertou a colombiana. Final do primeiro round. Esse final. Agora a brasileira conseguiu ali. Um direto de direita. Mas um segundo round muito equilibrado. No centro do primeiro round. Nosotros vamos. Nós vamos. Nós vamos.